Fala galera, tudo bem? Professora Rose aqui falando. Vamos iniciar a nossa aula de Pilates. Só lembrando que nós temos a nossa programação também presencial, né? Vê lá no site também, tá lá na programação do site, os horários, os dias, tudo certinho. Dê uma olhadinha lá, ok? Temos a nossa aula online através da TV Falcão Azul. E vocês dão uma olhadinha lá pra ver todas as programações, todos os exercícios que dão, todos os professores que estão ajudando aí você aí na sua casa, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de Pilates. Pode pegar um colchonete, um tapete, pode ser em cima da sua cama também. E bora lá, fica bem à vontade, ok? Vamos lá, pode deitar. Deita. Estica a sua perna. Estica o seu braço lá acima da sua cabeça. Vai contrair o seu abdômen e trabalhar a respiração, pegando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Contraindo sempre o seu abdômen. Pega o ar, solta o ar. Pega o ar, solta o ar. Agora, flexiona o seu joelho. Vai afastar os joelhos na linha do seu ombro. Braço bem esticadão lá em cima, lá na frente do seu rosto. Tira o seu ombro do chão. Seu olhar é lá pro abdômen. Contraia o abdômen, pegando o ar e soltando o ar. Pega o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Pega o ar e solta o ar. Continua um aí. Segura. Pode descer o seu ombro. Relaxa o seu abdômen, mantendo o seu braço bem esticado. Sobe de novo. Segura. Vamos executar mais dois movimentos desse. Pega o ar, solta o ar. Contraindo o abdômen. Volta. Desce. Relaxa. Respira fundo. Subiu novamente. Tira o ombro do chão. Vai aumentando um pouquinho mais a sua amplitude. Pode descer. A última, mais uma. Prepara. Subiu. Segura firme aí. Volta. Braço na lateral do seu corpo. Perna a 90 graus. Olha para o seu abdômen. Movimenta ele para cima e para baixo o braço. Curtinho, curtinho. Pegou o ar e soltou. Agora você vai estender as pernas, ó. Estica. Movimenta. Para cima e para baixo. Curtinho, curtinho. Abraça a sua perna. E desce o seu tronco. Respira firme. Soltou o ar, pegou o ar. Volta novamente. 90 graus. Movimento. Contraia o abdômen. Estica o bração. É bem curto o movimento do braço. Estica a perna. Contraia o abdômen. Não esquece. Sempre vou falar isso. Contraindo o abdômen. Curtinho, curtinho. Abraça a perna. Desce o seu tronco. Coloca o seu pé no chão. O joelho. Movimenta para o lado e para o outro. Aproveita esse momento para dar aquela respirada. Abraça a perna. As duas. Segura no joelho. Um joelho só e a outra perna estente. Uma mão em cima e a outra mão lá embaixo. Perna esticadona. Olha para o seu abdômen. Abre o peito. Troca de perna. A mão que estava embaixo. Vai em cima. E assim vai alternando. Puxa e volta. Terna. Puxou e voltou. Contraia o abdômen. Abre o seu peito. Cresce. Mais um pouquinho aí. Abra a sua perna. E desce o tronco. Pode pôr o pé no chão. Joelho. Vou para o outro lado e para o outro. Vai alterando a perna. Abraça a perna de novo. Mesma coisa. O mesmo movimento anterior. Estica. Puxa. Alterna. Puxa mesmo a sua perna. Vai alternando. Vai no seu limite. Vai sentir bastante o seu abdômen. Contrai. Abraça a perna. E desce o seu tronco. Pega o ar. Só atuar. Põe o pé no chão. Movimento o joelho. Bora para o movimento da tesoura. Sola do pé. Olha lá para cima. Segura lá na batata da perna. E a outra perna desce. Abre o seu peito. Vai trocando. Troca. Puxa. E troca. Puxa. Troca. Contraia o abdômen. Tente estender o máximo possível a sua perna. Puxa e volta. Abraça a perna. E desce o tronco. Respira fundo. Perna reta novamente. Mesmo exercício, hein? Troca. Vai trocando. Alterna. Pega o ar, solta o ar. Abra a sua perna. Desce o seu tronco. Desce o seu tronco. Respira fundo. Põe o seu pé no chão. Joelho vai para o lado. E para o outro. Abra a sua perna novamente. Vai pegar um impulso e vai sentar. Senta. Senta. Aí. Vai afastar as suas pernas na linha do seu ombro. Não aquela abertura. Não. É bem na linha do seu ombro mesmo, ó. Põe a sua mão lá na lateral da orelha. Mantendo o tronco correto. Cotovelo para a lateral. Vai inclinar o seu tronco lá na frente, ó. Aprofundando o seu abdômen. Mantendo o tronco reto. Vai doer um pouquinho a sua perna. O abdômen normal. Volta. Cresce. Abri o peito. Inspira fundo. Desce lá para trás, ó. Segura. Vai o máximo que você puder. O abdômen vai contrair. Normal. Volta no meio. Pega o ar. Solta o ar. Segura firme. Inclina o seu tronco lá na frente. Mantendo o tronco reto. Não olha para baixo. Olha lá no horizonte. Abre o peito. Volta ao meio. Contrai o abdômen. Vem para trás. Segura. O abdômen vai contrair daquele jeito. Vai doer. Voltou. No meio. Abriu. Mais uma. Desce. Segura firme. Volta ao meio. Abre o peito. Vem para trás. Segura. Volta ao meio. Volta no meio. Pode descer os braços. Deita novamente. Joelho vai para o lado do outro. expira fundo. Expira fundo. Aí. Com as suas pernas flexionadas. O pé no chão. Vai afastar as pernas da linha do seu ombro. A gente vai... Nós vamos movimentar a região pélvica agora. Sobe o seu quadril lá para cima. Seu olhar lá para cima. Tirando sua região pélvica do chão. Segura. Sua cabeça no chão. Braço ao longo do corpo. Nessa mesma posição. Vamos executar o movimento para cima e para baixo. A região pélvica para cima e para baixo. Vamos contar até 15, tá? Sobe e desce. Um. Tenta não encostar o quadril no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fica firme. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mantém lá em cima. Segura firme. Mantém. Mantém. Pode descer. Desce. Recupera. Dá aquela recuperação. Inspira fundo. Vamos subir de novo, novamente, a região pélvica. Sobe. Agora, o braço direito de vocês a subir, em direção ao teto e o braço esquerdo também. Segura. Sobe a região pélvica. Sobe a região pélvica. Começando agora a sentir um pouquinho mais de dor. Conseguindo sentir um pouquinho mais o glúteo. Agora, desce e sobe de novo o quadril. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segura lá em cima. Desce um braço e depois vai o outro. Desce o seu quadril. Respira fundo. Joelho vai para o lado, para o outro. Ainda trabalhando a respiração. Ainda contraindo o abdômen. Vamos continuar fortalecendo a nossa região pélvica. Parou com a perna. Agora a gente vai movimentar só a perna direita, ó. A perna de vocês vai ficar 90 graus. Então, vai subir. E vai descer, mantendo 90 graus. Tenta não esticar a perna e flexionar. Não. Só vai ficar flexionada, ó. Vai movimentar a coxa só. Sobe e desce, ó. Vamos agora contar. Foi um. Até quinze. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pode descer a perna. Vamos com a outra. Mesmo esquema, tá? Perna a 90 graus. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não estende a perna. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desceu. Estica a sua perna. Estica o braço lá acima da cabeça. Dá aquela alongada. Fica na pontinha do pé. Faz de conta que estão puxando você. Na sua pontinha do pé e o seu braço. Dois. 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 Aí, pode voltar. Continuando ainda movimentando a nossa região pélpica. A outra perna. Agora vai afastar o joelho para o lado, ó. A perna continua ainda a 90 graus. Vai afastar. E vai voltar. Então, foi um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desce a perna. Troca de perna. A mesma coisa. Perna a 90 graus. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pode voltar. Joelho. Do lado para o outro. Vocês estão sentindo um pouquinho mais a região pélvica. Fortalecemos o abdômen. E fortalecemos a região pélvica. Abraça a sua perna. Puxa. Puxa. Puxa bem forte. O joelho para você. Pega o impulso. E senta. Puxa. Ok. Concluímos o abdômen. Concluímos a região pélvica para o fortalecimento. Agora, vamos dar uma pausa. Vocês vão tomar uma água. Dá aquela respirada. E já já nós voltamos. Ok? O clube ADPM Falcão Azul possui quase 90 anos de dedicação à qualidade de vida. Somos um dos maiores e mais conceituados clubes da cidade de São Paulo. Com 30 mil associados. Garantimos infraestrutura completa para esporte e lazer. Pensando em diversão, disponibilizamos quiosque com churrasqueira, piscinas aquecidas, piscina infantil e olímpica, parque aquático. Campos de futebol adulto e infantil com grama natural e sintética. Quadras de tênis. Basquete funcional na areia. Vôlei e futevôlei na areia. Temos academia de musculação. E práticas esportivas em coletivos. Aulas de natação adulto e infantil. Ginástica, dança, luta e circo. Contamos com 60 professores para aulas presenciais e online. Tudo isso distribuído em 36 mil metros quadrados. Totalmente agorizados, com vigilância em todas as entradas. Estacionamento coberto. Área de diversão para as crianças. Enfermaria e área de alimentação. Se exercitar faz bem, melhore sua saúde e tenha qualidade de vida com a DPM. Temos as melhores condições com taxa única, aulas ilimitadas e estacionamento gratuito. Atendemos online e presencial. Taxa única, 145 reais mensais para associados comuns. Dependentes, 15 reais. Taxa única para militares, 98 e 17 mensais. Dependentes não pagam. Horário de funcionamento, terça a sexta das 6 às 22 horas. Sábado e domingo, das 6 às 19 horas. Telefone 2694 9033. Acesse www.adpm.com.br Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, número 500, Belém, Marginal Tietê, São Paulo. A DPM Falcão Azul. Um clube completo para você e sua família. Aí, galera, voltamos. Deu para descansar um pouquinho, respirar um pouquinho, tomar aquela água. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos focar agora na nossa lombar, tá bom? Pode deitar, barriga olhando lá para baixo. Minha barriga olhando lá para baixo. Mantenha o seu braço esticado lá na frente. Vai tirar a sua perna do chão e o seu braço também, tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Pode subir. Segura. Seu olhar para baixo. Estilo Superman. A posição do Superman. Pode voltar. Segura. Respira fundo. Sobe de novo. Estica. Seu olhar para baixo. Mantém. Volta. Naquela respirada profunda. Tenta contrair o seu quadril na subida, tá? Vamos executar mais duas dessas. Prepara. Subiu. Fica firme. Seu olhar para baixo. Pode voltar. Respira fundo. Respira fundo. Mais uma. Contraiu o abdômen. Subiu. Fica aí. Volta. Vai compensar lá atrás. Vai dar aquela alongada na lombar. Inclina o seu troco. Quadril desce. Alonga o braço. Olha na frente. Pode voltar. Barriga para baixo. Vamos fazer de novo, novamente, a isometria, tá? Para a lombar. Só que as mãos de vocês, vai lá na frente, ó. Uma mão em cima da outra. Cotovelo na lateral. Aí, o posicionamento da sua cabeça, você vai encostar a sua testa lá na mão. Encostou a testa lá na mão. Cotovelo na lateral. Prepara. Tira o seu peito do chão. Contraia o seu abdômen. Contraia o seu bumbum. Só que o pé, ele vai ficar no chão. Você não vai subir ele, tá? Vai manter. E o seu olhar para baixo. Não olha para frente. Mantendo a sua região cervical reta. Pode voltar. Desce. Respira fundo. Vamos executar mais três movimentos desses, tá? Prepara para subir. Foi. Sobe. Segura firme aí. Cotovelo na lateral. Tira o peito do chão. Um pouquinho. Pode voltar. Mais duas. Respira fundo. Segura firme. Segura firme. Vamos lá de novo. Sobe. O bumbum contrai também, hein? Deixa ele durinho. Voltou. Respira. A última. Essa mesma execução de movimento. Preparou? Sobe. Volta. Vamos lá atrás novamente. Compensando. Inclina o seu tronco lá na frente. Desce. O braço. Braço esticadão. Quadril desce. Segura. Segura. Pode voltar a barriga, olha para baixo. A mesma posição que vocês estavam anteriormente. Nós vamos executar o mesmo movimento, porém, o tronco vai subir e vai descer, tá? Vamos contar até dez. Pode subir. Prepara, desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode descer o tronco. Pega o ar, solta o ar. Continua. Continua contraindo o abdômen e o quadril também, tá bom? Prepara de novo. Vamos subir. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma nós vamos fazer desse movimento, hein? Expira fundo. Prepara. Foi. Sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode descer. Compensa lá atrás novamente. Inclina o seu tronco. Braço esticado. Braço esticado. Pode voltar, barriga, olha pra baixo. Agora, o cotovelo de vocês é no chão, ó. No chão. Afasta ele na linha do seu ombro. Vai abrir o seu peito, ó. Tipo, igual aquela posição da estátua lá. Ai, eu esqueci o nome daquela estátua. Vai ficar igualzinho essa posição. Ainda focando na nossa lombar, hein? Abre o peito. O seu olhar lá na frente, ó. Segura aí. Aquela estátua do Egito, agora eu lembrei. Mas eu não lembro o nome. Pode voltar. Desce. Agora, a gente vai na lateral, tá? Põe a região do seu peito, a região da sua mão, a região do peito, ó. Na lateral. E o cotovelo é pra trás. Aí, você vai esticar o braço, ó. Estica. Seu olhar lá na frente. Não deixa o ombro também aí. Sobe. Abre o peito. Relaxa o ombro. Sente alongar mesmo a região da lombar. Pode voltar. Vem tranquilos. Mesmo movimento, vamos executar. Movimento anterior, lembra? Vai pro lado. Abre o peito. Seu olhar lá pra frente. Abre o seu peito. Pode voltar. Agora, o braço na lateral do seu peito, tá? A mão. E o cotovelo pro lado. Prepara. Sobe. Estica o braço. Abre o peito. Não deixa o ombro também aí. Relaxa. Fica firme aí. Pode voltar. Agora, compensa lá atrás. Juntou as duas pernas. Inclina o seu tronco lá na frente. Posição de quatro apólios. Vê se o seu braço tá na linha do seu ombro. E o afastamento da perna também, na linha do seu ombro. Ok? A gente vai fazer o movimento do gatinho. Vai formar a curvatura na coluna. O abdômen pressiona pra dentro. E o bumbum também vai vir pra dentro. Aí, você vai empinar o bumbum. E vai olhar lá pra frente, ó. Vai executar o mesmo movimento. Contrair o abdômen. Bumbum pra dentro. Forma a curvatura na coluna. Volta. Empina o seu bumbum. De novo. Pra dentro. Empina o bumbum. Quando você olhar para o seu abdômen. Pega o ar. Quando você olhar lá pra frente. Solta o ar. Prepara. Vai. Pega o ar. E solta. De novo. Solta o ar. Isso. Agora, contrai o abdômen. E compensa lá atrás. Desculpa. Ok. Prepara agora, que a gente vai levantar. Deixa o seu braço reto. A sua perna reta. Estica a perna. E o bumbum vai ficar pra cima, ó. Prepara que a gente vai subir, tá? Segura aí um pouquinho. As suas mãos. Vai em direção ao seu pé. A gente vai subir, tá? Bem devagar. Bem com a cabeça por último. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Ok. Agora, a perna de vocês. Vai ficar o pé de pilates. São os pés na lateral, tá? O braço vai lá atrás, ó. Aproxima a mão. Lá atrás. Deixa eu ver aqui do lado. Dá pra você ver. O braço vai lá atrás. Abre o peito. Vai contrair o seu abdômen. Vai crescer. Em direção ao teto. Abre. Pode voltar. Relaxa o seu ombro. Vai voltar novamente. Executando o mesmo movimento. Prepara. Foi. Abre o peito. Pega o ar. E solta o ar. É tranquilo, de boa. Trai o abdômen. E o peito, ó. Abre bastante. Pode voltar. Agora, a gente vai imitar meio que o Michael Jackson, tá? Continua ainda com os seus pés na lateral. Estilo, é... O pé de... Sabe aquele pé de palhaço? A gente vai colocar o braço lá atrás. Vamos colocar o braço lá atrás. E o seu corpo vai descer pra frente. Vai descer pra frente, ó. Um pouquinho só. Aí, você vai ver que você vai estar na pontinha do pé. Só que não faça isso, ó. Não. É mantendo o tronco reto. Cresce. Pode voltar. Expira fundo. Recupera. Volta com os seus braços lá atrás, ó. Lá atrás. Inclina o tronco lá na frente. Deixa o tronco... Deixa o corpo descer, na verdade. Tipo estilo Michael Jackson. A pontinha do pé que vai... Ajudar você a não cair lá pra frente. Aí, volta. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais do nosso equilíbrio, tá? Então, uma perna só vai ficar de apoio. E a outra perna a gente vai subir com ela, tá? Formando o famoso avião. O braço vai na lateral. Perna. Estica lá atrás, ó. Flexiona. A de apoio um pouquinho, tá? Prepara. Vai descendo um pouquinho o seu tronco lá na frente, ó. Estica a perna lá atrás. Faz o máximo que você puder. Desce o máximo que você puder. Fica o máximo que você puder. Sobe a perna. Pode voltar bem devagar. Aí. Dá aquela respirada profunda. Agora, troca de perna. A mesma coisa. Vai lá atrás. E o tronco reto. O seu olhar, lá embaixo. Mantendo o tronco reto. Faz o máximo que você puder. Desce o máximo que você puder. Segura. 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 Volta. E... Tenta lá de novo. Volta bem devagar. Aí. Continuando ainda o nosso equilíbrio. Braço foi lá na frente. Tira o calcanhar do chão. A posição ainda é do pilates. Segura. Pode voltar. Mais uma. Tira o calcanhar do chão. Volta. Aí. Entrelaça os dedos de vocês lá em cima. Estica o braço. Pega o ar. Solta o ar. Ok. Palmas pra vocês. Feliz estar aqui com vocês. Nós já finalizamos a nossa aula. Concluímos com sucesso. Espero que dê. Deu. Tudo certo aí. Vocês conseguirem executar o movimento. E assim. Vamos que vamos. Só lembrando. Nós temos programação presencial também. Dá uma olhada lá no site. A programação. O horário certinho. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.